Fala galera do canal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as funções de dentro do aplicativo Estúdio do Youtube para você, aquele aplicativo que você fica controlando os seus vídeos E também visualizando toda a programação de vídeos que você posta no seu canal do Youtube Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, após você baixar o aplicativo, algumas permissões não estarão ativadas E você pode estar ativando elas apenas realizando essa configuração Então o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você aperta em app Dentro de app você vem até em ver todos os aplicativos Após isso você procura aqui dentro pelo aplicativo Estúdio Seleciona a opção de aplicativo Vem até em permissões e dentro de permissões vai ter aqui Permitido e não permitido Aonde todas as funções que terá do aplicativo vão estar em não permitido Então o que é que você vai fazer? Vai ativar todas as opções que tiver aqui Vou selecionar arquivos e mídias Após isso vai aparecer permitir que acesse os arquivos e mídias do seu celular Você coloca permitir Acessa apenas de arquivos e mídias E também seleciona a outra opção que vai ter que é câmera Você coloca o permitido durante o uso do AP E a partir desse momento já vai estar ativado As funções de permissão desse aplicativo Aqui dentro do seu celular Então é uma configuração básica de você estar realizando E também é muito importante para quando você for controlar os seus vídeos lá dentro Ou então até mesmo você for selecionar um vídeo De dentro do seu celular para estar postando nesse aplicativo E visualizando também algumas coisas que já tem dentro do seu celular Então é uma configuração simples de você fazer sem dificuldade alguma No mais era só isso Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal Se não for inscrito ainda, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jota Techphone Até a próxima pessoal Até a próxima pessoal